e aqui na p50 o trecho que liga feira nova limoeiro ou choveu bastante aqui na região na grecia e na zona da mata né tiveram que abrir as comportas da barragem lá em lagoa do carro mas é comumente conhecido com a barragem de carpina rodovia interditada e por que fizeram isso para ver se colocaram mais barro ali foi não é porque senão a barragem iria sangrar aí tiveram que abrir as comportas lá da barragem e água desceu toda para aqui rapaziada e aí transbordou bem na ponte aqui ó embaixo como vocês estão vendo ali embaixo tá vendo aquele água ali embaixo tem uma ponte que tem uma periga limoeiro feira nova aí transbordou foi devagarzinho aqui só para o e no conteúdo né